Oi gente, Roberto Rilubiscar aqui, com uma canção antiga do Big Big Train, só que reimaginada. Na verdade, os teclados da composição foram alterados. Big Big Train é uma grande banda de rock progressivo britânico. Esse aqui é Wind Distorted Pioneers, essa faixa só existia ao vivo e neste álbum os caras gravaram a versão de estúdio, porque este álbum é uma compilação, originalmente lançada no Japão em 2020. Então, ela serve tanto para quem não conhece essa grande banda de rock progressivo sinfônico inglês, que lembra bastante Genesis, lembra o auge de Prog, nos anos 70. Mas também serve para nós, fãs, porque tem quatro coisas novas para nós. E coisas que, às vezes, não estavam em CD, por exemplo, estavam só para quem gosta de CD, né? Ou coisas que estavam espalhadas como singles nesses serviços de streaming e tal. Tem a Monumental London Song, que já tinha serviços de streaming, mas aqui eles gravaram ou regravaram o que eles dizem, a versão definitiva. Que está assim, ó, maravilhoso. Tanto para neófito, quanto para fãs mais experientes. Big Big Train. Para quem nunca ouviu falar, essa canção aqui tem apenas 33 minutos. Ela é mais longa do que muito álbum. Por aí. E o baterista Nick de Virgilio gravou, compôs, né, uma canção instrumental especial para essa coletânea. Don't Forget the Telescope. Então, está vendo para fãs mais experientes, como é importante esse álbum, Summer's Lease? E vocês acham que não? Se você for fã, fãs mais experientes não vão querer perder essa faixa, porque é muito boa. E assim, para quem não compra mais CDs, como o jogo, isso não estava nas plataformas digitais ainda, então, mas agora está, pelo menos, pelo menos no Bandcamp, inédita do Big Big Train, está no Bandcamp. Eu não vi, por exemplo, eu não vi, por exemplo, no Spotify, eu não vi. A faixa composta pelo Nick de Virgilio, só para esse álbum, Summer's Lease, né? Então, eu vou deixar o link do Bandcamp abaixo, e para quem não conhece a banda, pode ficar sossegado, porque tem cada coisa maravilhosa. Fãs novos, fãs velhos, acho que não se arrependerão no Summer's Lease, não. Fãs novos, 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 fãs novos